Agapito Filipe reconhece o mané Rosantina Corte Realian, mas bem Rosantina Corte Real que entrega para Agapito o de Jalofate em serviço, mas bem que os mãe família Rosantina decidem dar o filho a fale o mané. O atuído é Agapito Filipe senti lamenta o de atuquecer a Esquadra Polícia Veracruz a do Beleloque processo de investigação. Também sobra o matem-nabem Maxavigela sem conhecimento ou se Agapito Disputa humana acontece e a Bebora dele terça semana. Senhora Dona Rosantina Corte Realian, não é? Durante o tempo... Hello, Senhora Dona Rosantina Corte Real. Durante... Não é? Não é? Na primeira vez, acontece o problema. Também está com Covid. Também não há fogo e o filho a fale o mané. E Dona Rosantina muda o bairro para o Ventura Hotel. Não há fogo e o provision do hotel. A gente viu no hotel em casa, não há fogo e do o vento... Se não, eu não há fogo e o vento lá. Não sepou a gente para a gente. Lhe disse que não é o conhecimento, eu já fiz o perleco. Então, eu vou pedir, senhora, uma pessoa que me desigiu a mãe. Eu vou pedir o pancagar para o vitor, então, quando eu dou o vento. Muito obrigado. E se não tiver, não tem. Se não tiver, não tem. Não tem, não tem, não tem. Não tem, não tem. Não tem. Mas, não tem, não tem. Não tem, não tem. Relacionado ao problema, né? O Angira Diaman tenta atuar a confirmação com a família Rosantina Corte Real, mas a família corre atuou o comentário. Napoleão Xavier já sentiu foca Diaman.